Abra sua Bíblia comigo, por favor, o livro de Jó 42, capítulo 42, versos de 1 a 17, está escrito assim, então respondeu Jó ao Senhor, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado, quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho, na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia, escuta-me pois, havias dito e eu falarei, eu te perguntarei e tu me ensinarás, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza, tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o Temanita, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não dissestes de mim o que era reto como o meu servo Jó, tomai pois sete novilhos e sete carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós, o meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não dissestes de mim o que era reto como o meu servo Jó, então foram Elifaz, o Temanita, e Bildadio, o Suíta, e Zofaro, na Amatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Moldou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra, então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado, cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro, assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter quatorze mil ovelhas, seis mil camelos, mil juntas de bois, e mil jumentas, também teve outros sete filhos e três filhas, chamou o nome da primeira Gemima, a da outra Késia, e da terceira Kerem Rapuque, em toda aquela terra, não se acharam mulheres tão formosas, como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos, depois disto, viveu Jó cento e quarenta anos, e viu aos filhos de seus filhos, até a quarta geração, então morreu Jó velho e farto de dias, amém. Eu quero conversar com vocês sobre o tema, restauração sim, explicação, nem sempre. Jó é uma figura emblemática na Bíblia, os teólogos liberais, abandonando a fidelidade às escrituras, dizem que Jó não existiu, que ele é uma metáfora, que ele é uma lenda, que ele não foi uma pessoa real, discordamos frontalmente desta posição, quem foi este homem? A Bíblia diz que Jó foi um homem rico, muito rico, aliás o mais rico da sua geração no Oriente. A Bíblia diz que Jó foi um homem crente, ele era um homem temente a Deus, um homem que se desviava do mal, um homem íntegro, um homem reto. A Bíblia diz que Jó era um pai exemplar, que orava pelos seus filhos todos os dias, orava de madrugada, orava perseverantemente, preocupado com a vida espiritual dos filhos. A Bíblia diz que Jó era um homem generoso, ele era os olhos dos cegos, ele era a perna dos aleijados, ele ajudava as viúvas e os aflitos no seu tempo, refrigerando a alma deles e trazendo esperança para eles. A Bíblia diz, entretanto, que apesar de todos estes predicados, Jó foi um homem duramente provado e provado por Deus. Diz a Escritura que Satanás um dia levanta uma suspeita acerca das motivações de Jó, dizendo para Deus que Jó só servia a Deus porque Deus o abençoava, porque Deus cercava a casa dele com a grande muralha de proteção, trazendo a ideia de que Jó era alguém que precisava ser subornado por Deus para adorar a Deus e levantando até a suspeita de que ninguém serve a Deus, senão por interesse. E Satanás acusou Jó de amar mais o dinheiro do que a Deus, de amar mais a família do que a Deus, de amar mais a si mesmo do que a Deus. Então, por providência divina e para testemunho da história, Deus permite que Jó seja golpeado por duras provas. Primeiro, ele perdeu os seus bens, sendo o homem mais rico, decreta falência. Segundo, Jó tem a amarga experiência de ver todos os seus filhos mortos, dez filhos, sete filhos e três filhas, num único acidente. E talvez, uma das providências mais duras de se viver na vida, um pai sepultando todos os seus filhos num único dia. Mas se não bastasse isso, Jó é golpeado por uma enfermidade mortal, feridas do alto da cabeça à planta dos pés. E esse homem, já falido, enlutado, agora precisa enfrentar uma amarga enfermidade. Ele vai ficando magro, magérrimo, caquético, de couro furado pelas costelas em ponta. Se não bastasse isso, a sua mulher ainda se insurge contra ele e contra Deus, dizendo, ainda conservas a tua integridade, amaldiçoa o teu Deus e morre. Se não bastasse essa tempestade, um outro vendaval vem sobre ele, e os seus amigos que vieram para consolá-lo, transformam-se em acusadores molestos, acusando-o de adultério, de ladruagem e de desonestidade. Nessa conjuntura tão dramática, diz a Bíblia, que Jó levanta aos céus dezesseis perguntas. Porquê? 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 E as perguntas são profundamente pertinentes. Porquê que eu estou sofrendo? Porquê que a minha dor não cessa? Porquê que eu enterrei meus filhos? Porquê que eu não morri no vento da minha mãe? Porquê que eu não morri ao nascer? Porquê que o Senhor não me mata de uma vez? Jó no torvelinho da tempestade, no miolo da crise, no epicentro do problema, ergue aos céus, trinta e quatro queixas contra Deus. Este homem está no fundo do poço, ele perdeu seus bens, ele perdeu sua saúde, ele enterrou seus filhos, ele foi abandonado pela esposa, na maior e mais profunda crise da sua vida, e ele foi acusado pelos seus amigos. Mas diante de tantas perguntas e de tantas queixas, a única resposta que ele escutou, foi o silêncio de Deus. E eu posso lhes garantir, que o silêncio de Deus grita mais alto nos ouvidos da nossa alma, que o ruído mais barulhento das circunstâncias mais adversas. Jó perdeu, diríamos nós, tudo, exceto Deus. Perdeu tudo, exceto a fé. E é nessa crise medonha, que ele arranca do peito um brado de esperança e diz, mas uma coisa eu sei, é que o meu Redentor vive. E eu verei o meu Redentor, revestido este meu corpo de pele, eu verei o meu Redentor. E então, Deus rompe o silêncio, e curiosamente, faz para Jó, setenta perguntas, setenta perguntas, todas retóricas, impossíveis de serem respondidas. E Deus pergunta, onde estavas tu, Jó, quando eu lançava os fundamentos da terra? Onde estavas tu, Jó, quando eu espalhava as estrelas no firmamento? Onde estavas tu, Jó, quando eu cercava as águas do mar, impedindo que elas invadissem a terra? E Deus foi revelando a sua majestade, a sua grandeza, a sua soberania para Jó. E Jó foi como que sendo esmagado, debaixo da grandeza, da majestade, e da soberania de Deus. Então, Jó vai descobrir duas coisas magníficas. Primeiro, quem é Deus? Segundo, quem sou eu? Aliás, essas são as duas maiores revelações, da existência. Ninguém pode viver, de forma significativa na vida, primeiro, você não sabe quem é Deus. Ninguém pode viver uma vida sensata, você não sabe, quem é Ele mesmo. E então, Jó, no capítulo 42, o texto que nós lemos, vai retratar algumas coisas, dignas de destaque. A primeira coisa que Jó vai compreender, meus amados irmãos, está aí no versículo primeiro, ele reconhece, que Deus é onipotente. Agora eu sei, ou bem sei, que tudo podes. Não há descoberta mais importante, para a sua vida, do que esta, nesta manhã. Quem é o seu Deus? Quão grande é o seu Deus? Quão poderoso é o seu Deus? Quanto pode o seu Deus? Vejam vocês, que a circunstância não mudou. O que mudou, foi o conceito. Não foi a realidade circunstancial, que mudou. Foi a teologia, que mudou. E a restauração, não começa, quando as coisas mudam. A restauração, quando a sua mente muda. A restauração, começa, quando você, entende as verdades espirituais, com clareza, com nitidez. Fora do torvelinho, ou apesar do torvelinho, que assola, e massacra você. Eu sei que tudo podes. O seu Deus, é o todo poderoso Deus. O seu Deus, controla o universo. O seu Deus, dirige as estações do ano. O seu Deus, dirige as nações da terra. O seu Deus, tem controle, sobre a sua vida. O seu Deus, tudo pode. E esta é a verdade, que você hoje, precisa também compreender, à luz deste texto. A segunda coisa, que João vai entender, de uma maneira tão linda, é que Deus tem um plano. que não existe acaso, que não existe sorte, que não existe azar, que não existe determinismo cego, que não existe sincretismo, nem misticismo. Ele vai dizer, no verso 2 ainda, e nenhum dos teus planos, pode ser frustrado. Entender isso, é libertador. Entender isso, traz restauração para a alma. Você saber, que a sua vida, não é uma lasca de lenha, jogada no mar da vida, e empurrada, de um lado para o outro, ao sabor das circunstâncias. A sua vida, está nas mãos, do Deus Todo-Poderoso, e Ele está trabalhando, por você, e não contra você, para que todas as coisas, cooperem, para o seu bem. Mas Ele vai descobrir, algo maior, ainda, Ele vai reconhecer agora, quem é Ele. E a primeira coisa, que Ele descobre, que Ele é extremamente, limitado, em seu conhecimento. Ele diz no verso 3, na verdade, eu falei, do que eu não entendia. Meus irmãos, está aqui, para mim, uma das coisas mais lindas. Quanto mais, um homem sabe, quanto mais, um homem conhece, quanto mais, ele grangeia conhecimento, quanto mais, ele avança, na sabedoria humana, mais, este homem, é, humilde. Só lata vazia, faz barulho. só restou-lhe o xoxo, é que não se dobra. O que você sabe, é quase nada, diante do que você não sabe. O sábio, é aquele que sabe, que não sabe. Porque o que você sabe, é muito pouco, em relação ao que você não sabe. Então, quando você chega diante de Deus, o Todo-Poderoso Deus, você não pode chegar, de nariz empinado. Você não pode chegar, com soberba, e altivez. Você precisa compreender, que você é um ser, limitado, e profundamente limitado, diante da majestade, da grandeza de Deus. Mas Jó descobriu mais. Ele descobriu, meus amados irmãos, não só isso, mas o seu limitado conhecimento, do próprio Deus. Não só da vida, não só da realidade, não só da história, não só dos acontecimentos. Ele diz no verso 5, eu te conheci, só de ouvir, mas agora, os meus olhos te veem. Então, me permitam uma pergunta, nesta manhã. Você conhece a Deus? Quanto você conhece a Deus? Porque conhecer a Deus, não é coisa teórica, não. Não é uma matéria, que você aprende, numa escola, e discorre, numa prova, os caracteres de Deus, os atributos de Deus, as obras de Deus, as perfeições de Deus? Isso você pode aprender, com um bom livro de teologia. Você conhece a Deus? Porque conhecer a Deus, é a própria essência, da vida eterna. Foi Jesus quem disse isso. Foi Jesus quem disse isso. E a vida eterna, é esta. Conhecer a Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Quanto você conhece a Deus? Quão íntimo você é de Deus? Quão profundamente você se relaciona com esse Deus? O que é curioso, é que o homem que era, o homem reto, o homem justo, o homem temente a Deus, o homem que se desviava do mal, o homem que recebe do próprio Deus, o maior elogio, e os maiores incômios, quando o próprio Deus diz, não há ninguém na terra, semelhante a Ele, diante da majestade de Deus, a sua frente, ele bota a mão na boca, meu Deus, eu te conheci só de ouvir, agora os meus olhos te veem. Eu quero dizer para você, que você pode conhecer muito mais de Deus, você pode ter muito mais de Deus, a mais ousada oração da Bíblia, para mim, é Efésios 3,19, e lá o apóstolo Paulo, está orando e pedindo, para que você e eu, sejamos tomados, de toda a plenitude de Deus, e esse Deus é transcendente, e nem os céus dos céus, pode conter esse Deus, esse mundo, que tem mais de 93 bilhões, de anos luz de diâmetro, este Deus, é maior do que este mundo, porque Ele é transcendente, e agora você pode ser tomado, de toda a plenitude de Deus, e você pode, conhecer a Deus, e continuar conhecendo a Deus, e eu lhes garanto, que nem toda a eternidade, será suficiente, para você esgotar, o conhecimento de Deus, porque Deus é ilimitado, em seu ser, mas agora, Jó está, não só conhecendo a Deus, ele está conhecendo Ele mesmo, vou lhes dizer, que ninguém, pode conhecer a Deus, sem também, conhecer a si mesmo, alguém diz, como é que se lida, com vaidade, como é que se lida, com soberba, como é que se lida, com este, dessa mosca azul, da vaidade, a resposta é, conheça a Deus, e conheça você mesmo, eu pergunto a vocês, à luz do versículo 6, por isso, eu me abomino, e me arrependo, no pó e na cinza, quem aqui, em sã consciência, pode, levantar o nariz, estufar o peito, e dizer, eu sou uma pessoa, maravilhosa, Deus foi, tão sábio, ao me escolher, porque, se Deus não tivesse me escolhido, Ele teria cometido, um erro estratégico, muito grande, porque eu sou uma pessoa, magnífica, eu mereço, medalha de honra, e o mérito, eu mereço subir, no alto pódio, da fama, e botar, o pé na calçada, da fama, da cidade, da Nova Jerusalém, porque eu sou uma pessoa, magnífica, essa foi a ilustração, que o pastor Urival, usou no primeiro sermão, se você conhece a Deus, e se você conhece a si mesmo, você baixa a bola, se você conhece a Deus, e você conhece a si mesmo, não tem espaço, para arrogância, no seu coração, João vai dizer o seguinte, por isso eu me abomino, no pó, e na ciência, mas meus irmãos, o que me impressiona, é que este Deus, é o Deus da restauração, restauração sim, explicação, nem sempre, e eu queria que você fosse comigo, para o verso 10, porque, numa lida, deste livro, numa sentada só, você vai descobrir, que o verso 10, é a chave, da virada do livro, é a chave hermenêutica, do livro, porque o livro, não trata de sofrimento, o livro trata de restauração, o livro nos leva, ao fundo do poço, da angústia, e da dor humana, para dizer que, por mais profundo, que seja o poço, do seu sofrimento, a graça de Deus, é suficiente, para ir mais fundo ainda, e tirar você de lá, eu não sei a crise, que você está vivendo, a dor, que está latejando, no seu peito, eu não sei a circunstância, que está assolando, a sua alma, eu não sei a crise, que você está vivendo, na sua vida financeira, eu não sei a crise, que você está vivendo, no seu relacionamento, com seus filhos, eu não sei a crise, que você está vivendo, no seu casamento, eu não sei a crise, que você está vivendo, na sua saúde, eu não sei o que está acontecendo, com seus relacionamentos, de amizades, mas eu creio, de todo o meu coração, que Deus está aqui, noite, para restaurar sua alma, para trazer consola a sua vida e para colocar você de pé e o que é que está escrito no verso 10 mudou o senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos e o senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra o que é que está escrito aqui por que é que está escrito isso aqui o que está escrito aqui irmãos, é que os amigos dele por quem ele orou acusaram Jó de ladrão e Jó era um homem generoso acusaram Jó de adúltero e a Bíblia diz que ele era um homem reto justo, temente a Deus sediado do mal acusaram Jó de explorar os pobres, as viúvas quando a Bíblia diz que Jó era a perna dos aleijados e os olhos dos cegos e eu faço uma perguntinha simples para você qual é a sua reação quando alguém acusa você e você é inocente você fica feliz? você dá pulos de alegria? você diz que coisa maravilhosa porque a Bíblia diz que felizes são aqueles que são injustiçados ou sofrem por causa da justiça? é assim que você reage animado e a resposta é não ninguém fica feliz o que Deus disse para Jó porque você lendo o livro você vê que ele se defende se defende se defende se queixa se queixa se queixa coração doído alma triste abatida e Deus diz meu filho vamos fazer uma coisa vamos mudar de método vamos mudar de método para de se defender para de se queixar entra na brecha da intercessão comece a orar por esses homens que estão massacrando você que estão cravejando você com setas de acusações levianas comece a orar por eles porque ninguém pode orar por alguém e ter mágoa dessa pessoa ao mesmo tempo a intercessão requer de você perdão ninguém o intercessor sem ter perdão no coração e diz a escritura que quando Jó começou a orar pelos seus amigos Deus virou a chave Deus virou a mesa Deus virou a história Deus restaurou a sorte de Jó eu quero dizer para vocês que o nosso Deus é o Deus da restauração e prestem atenção que as cinco áreas que Satanás tentou destruir na vida de Jó Deus restaurou todas elas primeiro Deus restaurou a saúde dele conforme está escrito lá no versículo 16 Deus lhe deu mais 140 anos de idade mais 140 anos de vida pois eu quero dizer para você que ainda que a medicina tenha dado para você uma sentença de morte Deus pode virar essa chave Deus pode alterar o diagnóstico Deus pode trazer uma cura milagrosa Deus pode estender seus dias Deus pode fazer um milagre porque a última palavra é do Deus vivo segundo irmãos Deus restaura diz a Bíblia os bens de Jó você vai notar no versículo 12 que Deus abençoou o Senhor abençoou o último está de Jó mais do que o primeiro porque se você compara 42.12 com 1 versículo 3 você vai notar que Deus deu o dobro para ele talvez essa pandemia trouxe prejuízo para você na sua vida financeira talvez a sua empresa caiu o capital talvez você abaixou o seu salário talvez você tenha perdido recursos e mais recursos diante da crise mundial e nacional que se avizinha talvez você esteja com o seu coração preocupado com todo o cenário que se avizinha por aí mas eu quero dizer para você que Deus é poderoso para restaurar sua vida financeira para colocar você de pé para dar um outro horizonte para sua vida financeira porque este é o Deus da restauração mas em terceiro lugar Deus restaura também diz a Bíblia as amizades de Jó eu acho isso impressionante e aqui está um princípio de vida irmãos dos mais sábios da Bíblia via de regra quando você está sendo injustiçado você quer tomar esta causa nas suas mãos para fazer justiça com as suas mãos ou para se defender ou para devolver a acusação e aí o que acontece Deus vai lá para os acusadores de Jó e disse para eles assim olha vocês foram loucos vocês não falaram de mim o que é justo o que é certo como o meu servo Jó falou então eu vou restaurar vocês mas para vocês serem restaurados vocês vão ter que ir lá naquele homem que vocês criticaram acusaram levianamente porque eu vou ouvir a oração daquele homem para restaurar vocês e Deus está nos ensinando um princípio qual o princípio o princípio é este se você cuidar da sua piedade Deus vai cuidar da sua reputação você não tem que se defender você tem que andar com Deus porque quando você anda com Deus Deus defende você quando você anda com Deus quem criticou você vai ter que voltar a você e mudar de opinião a seu respeito Deus restaura as amizades de Jó mas mais do que isso diz a Bíblia que Deus restaura também o casamento de Jó há poucos dias eu escutei um pregador falando sobre Jó pastor Ival ele disse que Jó casou de novo casou com outra mulher aquela já estava muito problemática já tinha chutado a canela dele quando ele estava com o sofrimento e ele virou a página e ele buscou uma outra alternativa embora a Bíblia não diga nada eu quero crer que casou com a mesma exatamente porque a Bíblia não diz nada que se a Bíblia tivesse passado a ideia de que ele teria casado com outra mulher estaria claro e para casar com a mesma mulher que desejou para ele a morte ou mandou ele morrer na hora do sofrimento tinha que ter perdão e casamento é isso casamento não é uma relação 100% correta do começo ao fim casamento é uma relação de duas pessoas imperfeitas que precisam recomeçar todos os dias talvez você esteja magoado com o seu marido ou talvez você esteja magoado com a sua mulher talvez você esteja pensando até que não tem jeito tem muitas pessoas que já jogaram a toalha e eu quero encorajar você hoje em nome de Jesus a restaurar o seu casamento a perdoar o seu marido a perdoar a sua mulher a recomeçar porque o melhor de Deus pode estar pela frente quando Jesus faz o milagre o vinho novo é melhor do que o vinho antigo Deus pode mudar a sua história Deus pode mudar a sua realidade eu nunca me esqueço um dia eu chego aqui no pátio eu não conheço era uma pessoa visitando visitante preciso defender a nossa igreja né pastor e a pessoa disse assim ô pastor eu eu vim comunicar o senhor aqui o senhor me conhece há tanto tempo eu venho aqui de vez em quando mas frequenta a igreja e tal e eu dizer para o senhor o seguinte eu estou me separando passando uma crise e estou me separando eu falei é mesmo você está se separando eu falei estou se separando mas você vai divorciar eu falei eu vou divorciar e eu falei minha filha por que você vai divorciar ela respondeu assim para mim secou se botar legenda secou é mesmo secou é ué mas se secou tem esperança para você ela regalou os olhos como assim tem esperança ué mas Deus fez a vara seca do arão florescer ele faz o seu coração seco ele florescer também falou o senhor perdeu o juízo eu estou falando para o senhor que morreu morreu tudo aqui dentro eu falei morreu ué ué mas se morreu também tem esperança você não viu na bíblia lá que Jesus ressuscita os mortos ele ressuscita o sentimento está morto no seu coração falou o senhor ficou doido o senhor endoideceu estou dizendo para o senhor que acabou não tem mais nada não tem mais nada 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 acabou tudo acabou filha então tem esperança você não leu na bíblia lá que Deus chama a existência as coisas que não existem é para chamar a existência o que não tem mais nada aí vamos fazer o seguinte nós vamos orar junto eu vou orar com você uma semana na próxima segunda você volta aqui conexão com Deus e voltou e voltou pastor acabou mesmo a vontade de divorciar Deus está fazendo algo maravilhoso na minha vida eu quero dizer para você que com Deus tem recomeço com Deus tem restauração não joga toalha não creia que Deus está nesse negócio e pode restaurar o seu casamento mas Deus restaurou até os filhos ele tinha dez passou até dez de novo eu acho isso incrível e eu queria muito aqui que você corrigisse uma frase que é muito usada no meio evangélico e nós não podemos usar essa frase morre o pai morre a mãe morre o irmão doloroso demais às vezes morre um filho morre uma filha e a pessoa diz assim perdi meu pai perdi minha mãe perdi meu filho perdi meu irmão essa não é uma frase boa para um crente usar você perde algo ou alguém quando você não sabe onde está como aquele pai que depois de sepultar o seu filho voltava do cemitério um amigo veio lhe dar um abraço e disse meus pêsames fiquei sabendo que você perdeu o seu filho ele respondeu não eu não perdi meu filho eu sei onde meu filho está eu sei com quem o meu filho está meu filho está com Jesus meu filho está no céu eu não perdi meu filho Jó não perdeu seus filhos Jó tem agora dez filhos no céu agora ele tem dez filhos na terra Deus restaurou e restaurou completamente restauração sim explicação nem sempre sabe o que me impressiona no livro de Jó é que você e eu sabemos o fim você e eu sabemos o enredo você e eu sabemos a trama você e eu sabemos todos os nós da história de Jó mas Jó não sabia Deus restaurou Jó mas Deus não explicou para Jó porque que ele sofreu todos os personagens da história do livro de Jó na saga de Jó estão equivocados o diabo está errado porque pensou que Jó servia a Deus por interesse a mulher de Jó estava errada porque achou que Deus não era digno de ser adorado no sofrimento os amigos de Jó estavam errados porque acharam que Jó estava sofrendo porque tinha cometido graves pecados contra Deus Jó estava errado porque achou que Deus o massacrava Deus o afligia desesperadamente Deus restaurou mas Deus não explicou nem sempre irmãos nós teremos explicações é por isso que a Bíblia diz isso nós não vivemos pelo que enxergamos nós vivemos pela fé de vez em quando alguém se aproxima de mim para dizer pastor eu tenho tantas perguntas que não consegui resposta nem vai ter mas eu vou chegar com a minha listinha de perguntas no céu eu vou querer saber Deus vai ter que me explicar Jesus vai ter que me esclarecer isso e eu quero dizer para você que não vai ser preciso não o céu é autoexplicativo as nossas perguntas não farão sentido lá porque a Bíblia diz que a nossa leve e momentânea tribulação produzirá para nós eterno peso de glória acima de toda comparação então saiba disso Deus está aqui e Ele é poderoso para restaurar sua vida restaurar sua vida financeira restaurar sua saúde restaurar seus filhos restaurar seu casamento restaurar suas amizades restaurar todas as coisas explicação nem sempre então ao que chegar no céu você vai conhecer como você também é conhecido lá tudo é luz lá tudo é claro lá tudo está esclarecido lá não tem qualquer sombra de dúvida ou confusão é neste Deus que nós cremos o Deus da nossa restauração vamos ficar em pé queridos e vamos orar Deus trouxe você aqui hoje por um propósito maior Ele conhece a sua vida Ele conhece as suas lutas Ele conhece aqueles que não tem dormido pelas madrugadas e Ele está aqui hoje poderoso para salvar poderoso para restaurar a sua história a sua vida a sua casa o que Ele fez com o Jorge pode fazer com você e se hoje você anseia por essa restauração de Deus eu quero orar em seu favor onde você está se você deseja oração específica nesta área de restauração queria que você levantasse uma das suas mãos a igreja vai orar por você Deus está aqui neste lugar poderoso para fazer esta grande obra na sua vida Senhor Deus nós te adoramos porque tu és o mesmo ontem hoje para sempre serás o mesmo tu és o Deus de Jó tu és o Deus da igreja presbiteriana de Pinheiros tu és o Deus das famílias aqui reunidas e representadas tu és o Deus de todos aqueles que estão nos assistindo nos mais diversos lugares do Brasil e do mundo meu Deus tu sabes a luta a dor a angústia o choro a lágrima que atinge cada um de nós tu sabes daquelas áreas sensíveis que estão doídas meu Deus na nossa vida e eu te peço agora no poderoso nome de Jesus venha ao encontro daquele que está aflito venha trazendo consolo venha trazendo refrigério venha trazendo paz venha trazendo cura venha trazendo restauração Senhor para que o teu povo possa também como diz o Salmo 126 alegrar-se na tua presença pelos teus gloriosos feitos bendito é o teu nome Senhor tu és o Deus da nossa restauração e nós te adoramos e nós te exaltamos e nós tributamos a ti a honra a glória e o louvor agora e eternamente aleluia Deus te abençoe Deus te abençoe